Votei somente a dizer para vocês que Dectomax usam-se de 2,5 dentro do creme de cabelo E eu cheguei a usar até 5,5 porque já queria me livrar de vez disso Esses bichinhos incomodantes, incomodando minhas crianças, meu Deus do céu Fazem até vergonha, porque esses bichinhos por nome piolhos fazem vergonha para nós E para nossas crianças, então vamos nos livrar disso Ai que nojo, mas Deus é muito bom, maravilhoso, bendito seja o seu nome Usem Dectomax, porque eu aprovo e aprovo Assino embaixo, usei e gostei Glória a Deus, deu resultado para mim e dará resultado para as suas crianças também Amém É o uso veterinário e a base de óleo Apenas um lembrete É Um óleo Ele é a base de óleo É o uso veterinário Não esqueçam Fique com Deus Fui! Até outro dia Tchau! 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 Tchau!